Vamos lá. Hum, tem diamante. Tá sentindo? Tá com um peso diferente? Tá. Começar o dele no silêncio. Agora eu vou me arrumar pra gravar com o bebê bem ali. E a gente vai gravar uma coisa bem divertida. É sempre uma tensão pra não acordar ele. Pronto. É aqui que o milagre acontece onde eu transformo essa cara com olheiras um pouquinho mais. Menos pior. Tudo de maquiagem, pincel. Crimes. Baby dormindo. Eu maquiada, o Kel meio smurf. Podemos gravar. Mostra a mão, como é que ainda tá. Marra do rosto já saiu um pouquinho. É, mas a mão ainda deu. Essa foi muito divertida. Vamos gravar então. Vamos gravar o que hoje? Procurar, procurar diamantes. Procurar ouro. Vou virar garimpeira. Quer fazer isso agora? Procurando ouro. Vamos procurar hoje. Escavar pra ver se a gente acha ouro. Viramos garimpeiros. Ouro. Vou ficar rica agora? Será? Talvez? Não, acho que não chega isso tudo. Então galera, a gente ia fazer, né? A gente vai fazer a escavação de ouro. Só que a gente só achou dois. O Anthony, eu vi o Anthony brincando com esses bloquinhos. Mas a gente não tá achando os outros três. A gente tinha cinco bloquinhos pra tentar achar ouro. Um a cada 24 caixas, vai ter um pedaço de ouro. Então assim, procurar em dois e procurar em cinco, aumenta muito a nossa chance de achar um pedaço de ouro. A nossa chance de achar, ela diminuiu. Porque eu não tô achando nem a barrinha. O cara com esses aqui foi 32 reais. Caça ao tesouro. Então galera, o Traquinas não quer falar onde ele escondeu os ouro. Literalmente. Então vai sair um vídeo tipo, caça ao ouro. É, que a gente vai ter que achar esse ouro. Não é brincadeira, não é uma tag, não é uma caça ao tesouro. Subiu, tipo, subiu. Anthony, o que você fez? Talvez, quem sabe, nunca saia esse vídeo. Porque pode ser que a gente nunca ache. Não, tem que achar, tá doido? É quando ele vai crescer. Então vamos caçar diamante. Você vai ficar longe. Temos seis bloquinhos pra ver se a gente acha um diamante de verdade. Tô ansioso. Eu também não, assim. Se eu achar, eu quero um anel. Eu sei que vários youtubers fizeram, mas eu não vi o vídeo em si, tá ligado? Então eu fiquei curioso pra ver como que é escavar. Eu vi que tem de dinossauro também, você pode escavar dinossauro. Mas quem quer dinossauro quando você tem diamante? Diamante. Toda caixa possui uma pedra para descobrir. Veja quais são as pontas caixas. Uma cada 24 contém diamante de verdade. Pode vir jaspe negra, jaspe amarela, olho de tigre, ônibus vermelho, cristal rosa e rocha vulcânica. Rocha vulcânica é legal, mas eu ainda prefiro diamante. Tamanho aproximado do diamante. Não vou contar, só se a gente achar. Aí eu conto. É aqui, é isso. Tonsão pela gente. Vai lá, Antony. Olha a bagunça que eu vou fazer. Olha a linha aqui, ó. Olha a minha mão com azul. Já tava azul. Oh. Olha como é que vem. O formato de um diamante. Que legal. O que é isso? Uma lupa? Ai, que bonitinho. A gente não pode fazer tanta bagunça, senão depois tem que barrar aqui. Vem o martelo. Vem, olha que bonitinho. Caraca, o martelo é pesado, ó. Uma lupa, isso aqui é o quê? Isso aqui é um par, né? Vai, será que é tão pequeno que a gente vai precisar de uma lupa pra gente ligar? Caraca, será que a gente vai conseguir escavar isso aqui? Cada um vai escavar num já? É. Tirei um plástico e depois do plástico tem o quê? Outro plástico. Olha isso, o trem de areia. Meia, que bagunça. Vai, Antony, o martelo aqui, vai. Aqui, ó. Tum. Assim, ó. Tum. 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 Traz isso aqui do lado. Aí. Continua. Isso, pode bater. Essa é a hora de você fazer o bagunça. Segura. Com a mão também dá, mas dá uma fininha. Com a mão lá, mas é, cara, é bem fininha. Eu pensei que ia quebrar bem rapidão, de tipo, bater e... Eu também. É, não quebra tão rápido, não. Vai, Antony, você tem que me ajudar, cara. Você tá com minhas ferramentas. Aquela que tá super empolgada. Cuidado pro brilhante não cair. Tô fazendo uma perfuração aqui no meio. Ó, um buraco, ó, aqui no meio. Opa, já senti a pedra ali. Sério? Uhum. Ah, eu acho que eu vi também. Olha, o seu é branco. Droga. Não quero o branco. Quero o brilhante. Vai, me presta de martelo. Deixa eu ver se ele é efetivo. Com o outro, não quer me dar o meu martelo, velho. Caraca, não é tão fácil assim, velho. Não. O meu é... Você tem que cavar mesmo. Sei lá, o seu... Ah, acho que o meu é igual ao seu. Não. Acho que é. Tem que cavar mesmo, né? Sim. Quem falou que seria fácil ser... Ah, eu achei que era fácil, que é brinquedo de criança aqui, né? Mas tá divertido pra caramba. Olha, eu peguei. É igual. É igual? Mas isso tá parecendo madeira. Tá parecendo um cadastro de madeira. Essa é a jaspe amarela. Já temos duas. Mas ela não tem muita textura de madeira, não. Ela tem textura de pedra. É, a jaspe amarela mesmo. É, é quadrada. Ela tá quadradinha. Olha só. Mais duas tentativas para chá. Temos mais quatro, na verdade. Agora vamos pra mais duas. Eu quero um diamante, Laura. Eu também. Aí, agora eu tenho as minhas ferramentas. É doido. Não é pra bater em mim, não. É pra bater na pedra. A lupinha e eu nem analisei a pedra. Deixa eu ver a pureza dela. Ai, ai. Muito interessante. Ela é... Bem pedrosa. Ela é bem pedrosa. Muito legal. E essa ferramenta aqui, acho que ela é melhor, hein? Ai, que gastura de ouvir esse barulhinho. E eu te pergunto, pra que tanto plástico? Pra poder esfarelar no transporte. Ah, esse plástico aqui é pra dar o formato da... Será? Acho que não. É, eu acho que é. Olha o formato... Formato tipo de uma pedrinha. Sim, porque tem um buraquinho aqui. Uma gema. Sim. Jogando Minecraft na vida real. Pode bater, não tem problema. Isso, pode bater. Eu já falei que eu tenho gastele de areia. Hoje não. Hoje não, mas quando eu vou pra pra praia eu sou. Pra praia, a Laura vai pra praia, eu enterro meu pé na areia, eu fico lá, relaxa, down, de boa. E a Laura fica, ai, areia, areia, cadê minha sandália? Eu fico, tipo, sandália na areia da praia, cara. Se eu pudesse ia de tênis. Não, véi. E eu tô com gastele. Se eu pudesse eu rolava nu na areia da praia. E é boa na praia? Fica lá a sombra. Crocs? Crocs. Certo? Você anda de boa na areia? A produção é fã de Crocs. Tá tentando influenciar o Anthony a ser fã de Crocs. Ele já é. Ele já é. O meu é diferente, o meu é preto. Droga. Nossa, Kelvin. Ah, o seu é o mesmo, véi. O menino vai ficar desuntado. Ó, eu peguei uma pedra preta aqui. Deve ser pedra vulcânica. Ah, é mesmo. E você também? Rocha vulcânica. Tá quente? Não. Ah, bem igual. Só que essa tá bem quebradinha, ó. É igual. Temos três iguais. E o da vulcânica. Últimas duas tentativas de pegar um... A gente tinha o quê? A gente tinha um quarto de chance. Estamos falhando. Estamos falhando. Mas é claro que se der 40 mil likes, a gente compra mais 12. Se der 15 mil likes, a gente compra mais e faz mais do diamante. Hoje a gente pode misturar o diamante com o ouro, porque provavelmente a gente só deve ter dois de ouro. Porque o Antônio escondeu três. Tem que achar, gente. Vamos lá. Hum, tem diamante. Tá sentindo? Tá com um peso diferente? Tá. Tô sentindo o poder e a força do diamante. Só que não. Vé, eu vou na mão esse aqui. Eu vou na raça. Esse que eu vou na raça. Vé, eu tô apanhando pra tirar o saquinho desse. Esse que eu vou na raça. E cinco anos depois... Minha unha já tá azul mesmo. Olha aí, passa a boca. Não, meu filho. Gostoso? Deixa eu pegar o... Não pode. Olha a boca dele azul. Incrível, mamãe. É bom? Quem nunca foi pra praia? Laura, agora a gente vai ter que comer também. Eu vou comer. Só que o outro ele comeu. Não tem gosto de nada, não. Fica areia no resto da boca, assim, tipo, o resto da vida, galera. Você quer mais areinha? Olha aqui, ó, uma pra você, ó. Toma aqui, ó. Pode pegar essa. Vai na unha, velho. Ah, não, Kel. Para! Olha o barulho, olha o barulho. Espera aí, olha o barulho. Aí, esse aqui, ó. Espera aí. Achei. Ah, outra pedra vulcânica. Tá aqui, hein? Tá aí, Laura. Tem que tá aí. Tá tintindo. Não, 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 não. Ele faz isso e fica comigo, na praia. Na praia. Fala o quê? Esfrega areia na pele dela. Ela morre de gastura. A última. Ah, não. Mas alguém tem gastura de areia? Vou fazer no bebê. Ele não vem no gotô, não. Viu? É com mitos. Diamante, diamante. Não, não é, eu já tô vendo. Não, é, vai se brincar. Não, essa é branca. Essa é diferente. É o cristal rosa. É o cristal rosa, é o mais bonitinho. Nossa, é o mais bonito. Cristal rosa. Então, qual que é? Nada de diamante. Segura dois, que o Anthony tá segurando dois também. Pronto, podemos mostrar. Temos, cada um tem dois. Mostra, Anthony. Temos no total três jaspa amarela, duas rochas vulcânicas e um cristal rosa. Nada de diamante. Nada de diamante. Será que não tem nem um diamantezinho assim perdido? Porque a gente tem que sair procurando aqui, ó, 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 agora a lupa faz sentido. Não, não faz sentido. Droga. Se você deixar o like, quem sabe der muito compartilhamento e muito like, a gente faz mais um. E se você tem gastura de areia, como eu, também deixa o like, porque, é, é, é. Escreve aí, hashtag, gastura. Se você teve gastura comigo apertando com a unha, deixa a hashtag, gastura. E até a próxima. Quero lavar a mão. Tchau. Dê tchau. 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 Tchau.